Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, o professor Adriano, mais uma vez aqui trazendo um novo tema a ser trabalhado com vocês na nossa disciplina de educação física, ok? Hoje eu venho falar de um tema bastante interessante, um tema onde não tem idade, muitas pessoas gostam, principalmente os jovens, tem vários estilos, vários ritmos diferentes, que é a dança pessoal. A dança, que muitas pessoas definem a dança como a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos e ritmos. Vocês podem observar alguns exemplos de estilos de dança diferentes, temos o balé, as danças juninas, que são as quadrilhas juninas, dança de rua, lambada, dança indígena, frevo, forró, dentre outras, ok? O que é a dança? A dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria, não somente através do som de uma música, que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, ou até mesmo sem ele, né? Então, assim, é possível dançar sem música? Com certeza é possível, sim. Algumas pessoas, elas gostam bastante de expressar os seus sentimentos através da dança, através dos movimentos. Então, ali, muitas vezes, a pessoa está em sintonia com os movimentos que está realizando, não necessariamente com a música, né? E com o ritmo daquela música, no caso, que ela vai exigir de você. Então, assim, é possível dançar sem música? É possível, sim. Porque a dança, ela não exige só ritmo. A história da dança Retrata, né? Que seu surgimento se deu ainda na pré-história. Quando os homens batiam os pés no chão, aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, no caso, criando ritmos, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. Aqui nós temos duas fotos, onde vocês podem observar, no caso, o retrato, né? Aqui está retratando o surgimento da dança na pré-história, pessoal. Então, é uma história riquíssima, que nós não poderíamos deixar de passar em branco. O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Vocês observam novamente duas fotos que retratam esse surgimento das danças em grupo, no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Isso foi, então, bastante tempo, onde aqui retratava alguns rituais daquela época, fazendo parte, assim, da riquíssima história da dança. Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças apareceram na Grécia, em virtude das comemorações dos Jogos Olímpicos. Observem na foto, aqui, na realidade, ela faz parte da cerimônia dos Jogos Olímpicos. Aqui é o início dos Jogos Olímpicos, que é o acendimento da tocha. Aqui é uma dança no ritual, na realidade, onde eles retratam a criação do fogo, onde tem um acendimento inicial da tocha olímpica. E essa tocha percorre vários lugares, até chegar à cidade que irá sediar os Jogos Olímpicos. Então, as duas fotos aqui, elas estão mostrando para vocês como é que é feita essa cerimônia de acendimento da tocha olímpica. Podemos também classificar a dança e definir alguns gêneros. como, por exemplo, várias classificações da dança podem ser feitas levando-se em conta diferentes critérios. Nós temos aqui alguns critérios quanto ao modo de dançar. Ok? Aí vocês podem observar quanto ao modo de dançar. Tem aqui alguns exemplos. Observem bem. Outra classificação é quanto à origem. Observem também os exemplos quanto à origem. E quanto à finalidade, pessoal. Sempre observando os exemplos dessas classificações. Voltando um pouquinho. Quanto à origem, à finalidade. Desculpa. Quanto ao modo de dançar, à origem e finalidade. Então, são essas três classificações. A dança é composta por vários elementos básicos que se interrelacionam, conseguindo transmitir emoções ao público e ao próprio dançarino. Então, assim, quais são os principais movimentos básicos da dança? No caso, o próprio movimento, o ritmo, a expressão corporal, a expressão facial, o espaço e o estilo. Então, assim, observem nessa foto, que aqui estão transmitindo uma expressão corporal. É isso. A segunda foto, que tem essa criança, ela está fazendo uma expressão facial. E aqui a sintonia pessoal entre duas pessoas, que na realidade eles retratam uma expressão corporal. É como se dois corpos, na realidade, virassem um só. E quais são os benefícios que a dança pode proporcionar para a nossa saúde, para o nosso corpo pessoal? Então, vamos lá. Ela queima calorias, aumenta o condicionamento físico, fortalece a musculatura corporal, ela evita a estoporose, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, ela ajuda a liberar a endofina, que é responsável por proporcionar o prazer, o bom humor, melhora o aprendizado, a disciplina, também a concentração, retarda o envelhecimento, melhora a autoestima, melhora a sensualidade, o ritmo, a flexibilidade, a agilidade e a coordenação motora. Então, são vários benefícios que a dança pode proporcionar, certo? Para o ser humano, no caso. E aqui, pessoal, eu trago uma atividade para vocês, uma atividade bem simples. Eu peço que respondam. Se responder no caderno, tirem uma foto e postem na plataforma pessoal. Também pode criar um arquivo, caso vocês consigam, criem um arquivo, um documento e postem lá na plataforma. Eu finalizo aqui, também pedindo desculpa a vocês, certo? Porque eu tive um probleminha nas configurações e por isso não está sendo exibida a minha imagem. Na próxima aula, irei resolver. Então, mais uma vez, me desculpem por não estar transmitida a minha imagem. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.